Olá, que a graça e a paz de Jesus estejam no seu coração. Hoje, esse vídeo de hoje aqui do nosso canal, João Davi Assuntos do Caminho, é para te desejar um Feliz Natal, uma paz que excede a todo entendimento para você, que você compreenda o sentido do Natal, o sentido do amor de Deus por você, do perdão e da paz que te foi concedida através da cruz de Jesus de Nazaré. Aqui, Brenna Mene, nas suas Meditações para Maltrapilhos, conta algumas histórias que eu gosto muito. Ele conta que um fato aconteceu num dia de Natal, numa cidade lá na Carolina do Sul, onde uma senhora estava ocupada, embrulhando presentes e pediu ao filho pequenininho que engraxasse os sapatos dela, logo com um sorriso orgulhoso, aquele garotinho de 7 anos conseguiu esboçar e ele trouxe os sapatos para ela, para que ela os verificasse como ficou. E a mãe ficou tão satisfeita que deu uma moedinha para ele, um dólar para ele, um dólar. Agora veja, quando ela calçou os sapatos na manhã do Natal para ir para a igreja, ela percebeu uma saliência dentro de um dos sapatos. tirou e achou aquela moedinha embrulhada em papel, escrita no papel ou num rabisco, com aqueles escritos de criança, estavam escritas as palavras, eu fiz por amor. Eu fiz por amor. Quando se fechar a última cortina, cada um de nós será o somatório das nossas escolhas por toda a vida, a soma dos compromissos que cumprimos e dos que não cumprimos. A glória dos naufrágios, será que eles habitualmente fracassaram em se apresentar para seu planrão em defesa própria? Eles alegam que foram detidos por um bebê em foto, em faixas. Quando interrogados sobre por que eles se demoraram no estábulo, eles responderam Nós o fizemos por amor. Em sua integridade, os naufrágios conservam o sentido Natal em sua total pureza, o aniversário do Salvador e a erupção de sua era messiânica na história. Que neste Natal, você possa ser contado entre eles, entre esses que acreditam no Natal. Dessa forma, porque segundo João, 1 João capítulo 4, versículo 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Feliz Natal para você e a paz de Deus abunde o seu coração e que a gente atravessa aqui esse período conturbado de pandemias com singeleza no coração, com humildade, com oração, com intercessão pelo próximo, mas sobretudo com essa fé que tudo vence, com essa fé em Jesus Cristo, Jesus Nazaré. A fé que nos move, a fé que faz com que nós tenhamos a absoluta convicção do seu amor, da sua bondade, da sua riqueza para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. para nos dar o reino eterno, a pátria eterna, para que nós possamos comer e beber com ele um dia, não uma ceia de Natal, mas uma ceia do Cordeiro Eterno dos Céus, com todos os santos unificados juntos. Beijo!